Para complementar o prato, Lula, adorei! Boa pessoal do canal Como Que Vovó? Hoje eu trago uma receita que é Lula, ou seja, hoje é um árvore com frutos do mar. Com creme de leite, né? Então você vai usar mais ou menos 400 gramas de lula, verde e camarote, um pacotinho de brócolis, tomate, cebola, limão, vai usar páscoa para temperar, e eu estou usando chimichurri, mas você pode usar necas filhas. Tudo isso aqui misturar no arroz, sendo que a Lula ficou de molho no leite por pelo menos 3 horas, para ela ficar bem macia. E agora nós vamos levar para a frigideira com azeite e por uns 5 minutinhos. a Lula não demora na panela, igual o camarão, porque senão fica borrachudo, ok? não apenas comigo. Não ad notarinhos, Amém. 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 Creme de leite. E agora vamos acrescentar o arroz. Agora é só misturar brócolis com o arroz e a lula. Agora vamos deixar secar. Está pronto o arroz. Quando você faz a lula no fogo, que não é de alta pressão, você tem que colocar no papel para tirar um pouco da gordura. Essa lula aqui ficou três horas no leite, para que ela fique bem macia, ok? Agora é só cortar. Então pessoal, agora vou botar aqui para complementar o prato. Lula, adorei, com arroz, camarão, brócolis e é isso aí o prato. Delícia! Tchau! 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 Tchau!